Vocês ouviram isso? Melhor fechar curtindo, hein? Bem-vindos, cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NEM, de Sangue e Ser Awakening, porque hoje nós vamos conferir as poucas novidades da semana. Começou a semana com poucos eventos, para falar a verdade. Para alguns será bom, para outros talvez nem tanto, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque talvez vai ser uma semana fácil sim para economizar gemas graças ao banner. A convocação temática do cavaleiro S não registrado, né? Ele vai ficar uma semana mais do que o normal, né? Normalmente quando vem isso aqui também, ele fica durante três dias e depois muda o banner no sábado, mas não, ele vai ficar durante uma semana, uma semana para a gente economizar gemas, porque eu espero que sejam ótimos banners aí, os daqui para frente. Então, aqui é um banner que você vai dar tiro até conseguir o seu primeiro S, depois você conseguir o seu primeiro S, esquipa o restante dos dias, porque você não vai ter nenhuma novidade a mais, tá certo? Lembrando que esse é um banner que você vai ter alguém da pool, que você ainda não tem, né? Lembrando que será desqualificado, né? Desse que você não tem. Maior de Pavão, Sexto Sagitário, Chakarayashi, Kyogre de Armadura Divina, Sagamaleia do Kano de Gêmeos, Shun do Mundo dos Mortos e Nune de Bauron. Mas é um banner também que eu recomendo que você não dê tiro nele de preferência, principalmente porque você pode pegar esse que você não tem em outros banners, né? Então, é um banner para você economizar gemas mesmo e não dar tiro a semana inteira, né? Para quem já fechou o cox, igual eu, eles vão dar um livro. Aí sim, esse banner é bom, né? Então, quem quiser colar na live, eu vou entrar na live de nove, até umas onze e meia, mais ou menos. Hoje, tá certo? E dez horas eu vou entrar aqui para vocês verem que eu vou coletar um livro, tá? Para quem tem o cox fechado, coleta um livro show de bola, né? Um dos incentivos que deu para eu pegar o faraó ontem. Para quem não viu o vídeo do faraó, vou deixar linkado nos cards também. As minhas invocações, quantos tiros que eu peguei, quantos S que eu peguei, se vocês gostam de ver, lá no NEMCL. Vou deixar linkado nos cards, beleza? Então, vamos para o próximo banner. Temos aí a terceira temporada do De Volta ao Santuário. Esse aqui é o que vai definir se a semana vai ficar muito boa ou morna, né? Para a maioria dos jogadores. Quem conseguir recrutar a camarada, a semana vai ser da hora. Temos aqui um outro evento do Obtenha um Novo Visual da Pandora. É o mesmo evento, para quem está ligado, veio aí um evento, um segundo evento para coletar a armadura do Hacks. É o mesmo evento, é a mesma moeda, tá certo? Mas eles, ao invés de dar a armadura do Hacks, vai dar aí algum volume de habilidade ou skins, né? A gente vai jogar aqui com vocês também e ver o que vai aparecer para mim. Medo de aparecer um Camus lá para mim. Registro do Santuário, também é outro evento legal, né? Esse evento, ele está com o dia aqui de 9 ao dia 15. O lance é, tem que terminar até segunda-feira, então, né? Pelo que parece. E não até terça-feira o Registro do Santuário. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho também. O banner, ele está com um layout novo, né? Está com esse layout aqui, ó. Está bonito, né? O layout, gostei. E é isso? Acabou, né? É, podemos dizer que seria isso, tá? O Registro do Santuário, eu devo pegar 20 diamantes. Show de bola, 20 diamantes por lugar. Então, a gente vai pegar aí, sei lá, acho que é 100 diamantes. É legal. Então, aqui é Missões Extras Diárias, para quem nunca participou desse evento, que vem normalmente uma vez por mês. Você faz essas missões, coleta suas estrelas, tá? Você vai poder juntar até 15 estrelas free-to-play, para você pegar essas recompensas aqui de baixo, chegando até o baú. Para você pegar o livro, você vai ter que fechar Missões Pay to Win, né? Pagar aqui, para conseguir até mais 3 estrelas. Se você está pensando em pegar o livro, recomendo você esperar liberar todas as missões, que vai liberar uma aqui por dia. No domingo, vai ter todas as missões liberadas, e aí você decide qual pacote comprar, se você não quiser comprar tudo, e somente para fechar o livro, beleza? Mas, free-to-play, pega até o baú de armadura, e a galera sempre fica em dúvida, se não me engano, é no segundo ou terceiro dia, aparece aqui, fazer uma invocação do Zodíaco, e a invocação do Zodíaco, é você utilizar uma dessa gema avançado, tá? E não gema do Ban, né? Que fica escrito o nome do Ban. Aí você dá um tiro com essa gema aqui, e completa a missão. E é isso, beleza? Primeiro aí, o evento da Pandora, tá? Nós temos duas vezes Grades. Aqui a contagem vai até 100, para a gente pegar o objeto de desejo nosso, onde escolhe aqui o objeto de desejo nosso. Não, mais aqui não. Ah, é aqui, ó. É aqui no meio. Então, aqui não está dando para ler, mas lendo aqui, ó, tá? Caixa de volume de habilidade. Escolha de 1 a 5 opções, não está escrito qual será o volume de habilidade. Temos aqui, para pegar também a skin da Pandora, temos o volume de habilidade da Pandora e do Araia Chique, beleza? Aí eu vou selecionar, óbvio, aqui, né? A gente não deve pegar, porque normalmente vem quando a gente está bem próximo do 100 ou no 100, tá certo? E é mais ou menos aquela vibe da... do fazer Cosmo, né? Só que a gente usa esse item aqui. Então eu tenho duas vezes Grades. Aqui são as regrinhas do evento. Faça o desejo para obter volume de habilidades ou fragmentos de cavaleiro. Nossa, fragmentos de cavaleiro? Tosco! Ou uma chance de obter a recompensa que você realmente deseja, que aqui é a skin da Pandora, né? Que a minha Pandora, coitada, tem nenhuma skin. Ela não tem a skin da Amelie de Varensense. E vamos ver aqui se ela tem para desenhos adultos. Aqui já deixa outra dica também, que caso você consiga a recompensa que você deseja, né? Você não precisa gastar todas as pedras, porque esse evento poderá retornar, né? Talvez aqui uns dois meses, sei lá. Eu não acredito que ele seja mensal. Então vamos lá. Aqui eu não tenho pedra, né? Eu só tenho aqui... Eu acredito que não seja também diário, tá? Eu acredito que seja somente essas duas vezes que a gente vai rodar aqui. E é isso. Então, rodei. Ah! Fragmenta tipo... É, tipo o baú, né? Do... De caixa de armadura. Então, consegui aqui. Cupom de visual, é... Beleza. Vamos rodar mais duas aqui. E acabou. E é isso que veio. Eu dei o que é o volume de habilidade da Vontagra Estelar. Beleza. Para você pegar a skin da Pandora, você vai ter que rodar mais... Se foi em 5 em 5, mais 18 vezes, né? Tem que ver... A galera falou que no vídeo anterior que teve da peça do Hags, não foi sempre em 5 em 5, né? Mas é isso. Eu não sei onde consegue uma pedra. Eu tenho uma pedra sobrando aqui. Talvez possa vir a toca limitada na sexta-feira, né? Que eles estão nessa de ficar dando bait para a galera Pay to Win já comprar lá no mercado, né? E aí chega sexta-feira e a gente consegue pegar sem caixar, né? Ou por gemas avançadas e por aí vai. ou diamante, enfim. Falamos aqui sobre o festa na praia do clube de natação da Pandora, né? E agora a gente vai para o segundo evento que é o recrutamento de camaradas. Recrutamento de camaradas para você fechar o evento se você tiver contas... Para quem nunca participou desse evento, é um evento que você recruta contas inativas a mais de 30 dias. Então se você tem alguma conta que você não loga a mais de 30 dias ou tem algum jogador que você conhece que não joga a mais de 30 dias e você quiser convencer ele a voltar, você pode participar desse evento aqui, tá certo? Se essa pessoa não quiser voltar a jogar, você convence ela a emprestar a conta por uma semana, sei lá quanto vai durar esse evento aqui que não está mostrando a data. E para você recrutar essa outra pessoa vai ter aqui a cifra dele. É só você dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Na verdade, você vai ter que anotar e colocar aqui em cifra. Essa cifra aqui é minha. Se você quiser recrutar aqui o Name Play, né? E quiser ajudar eu aí a completar minhas missões, é só copiar aqui a minha cifra, beleza? E colocar aqui embaixo que aí você poderá receber essas recompensas. Como é essa pontuação aqui? É de 20 a 100, mas está errado. É de 20 a 180, tá certo? Aqui é atividades diárias. É isso que faz aumentar aqui, atividades diárias, beleza? Já trocaram aqui, deram uma atualizada. Aqui a gente consegue até 180 pontos dessas atividades. Eu já fiz duas, né? De 20. Aqui somando as duas que eu fiz. E por isso que eu tenho 20 pontinhos aqui, beleza? Aí quem que você for recrutar, ele vai fazendo as atividades dele e na medida que ele for fazendo as atividades vai aumentando essa pontuação aqui. Tem um limite de 500 que a gente pega essas recompensas aqui por dia, tá certo? São recompensas até interessantes, como vocês podem ver aqui. Destaque para os 500. Tá dando aí fragmento de livro de habilidade, mas eu não tô conseguindo ver a quantidade aqui. Não sei se vai ser um. E na semana a gente consegue esse baú aqui que vai dar o que pra gente? 10 gemas, um murmúrio. Então, se fechar a semana você ganha essa recompensa aqui, tá vendo? As recompensas aqui. Enfim, essas são as recompensas da semana que tem o baú de veras interessante. Como a gente precisa de 500 pontos aqui. Se você tiver aí a sua conta mais duas contas fazendo 170, né? Porque a gente normalmente não compra a missão de comprar e gastar diamante com ouro, você vai ter 510 pontos. Então, é só você fazer todas as missões lá do diário. É isso daí. Esse aí é o evento, tá? Eu vou deixar a minha cifra também no comentário fixado. Caso você queira ajudar aqui, aí eu receber as recompensas também. E assim que eu fechar meus camaradas aqui, beleza? Eu vejo que os camaradas estão fazendo todas as missões. Se você quiser fazer uma doação em live, você cola nas minhas lives que aí você guarda a sua cifra e a galera lá, você compartilha a sua cifra. Assim que eu recrutar todos os meus camaradas, sei lá, te ver aqui que tem uns 3 a 5 pessoas fazendo as atividades diárias, né? Que nem sempre todos fazem todas as missões. Cola na minha live e divulga lá a sua cifra, beleza? Que aí a sua cifra poderá ser compartilhada por algum outro player. Eu recomendo você divulgar principalmente em live. Eu acho que é muito mais interessante caso você entra em live. Caso não, é só você deixar nos comentários desse vídeo também, beleza? Ou em algum outro vídeo. Ou no grupo, do zap, enfim. Você pode fazer aí a sua doação caso a sua conta seja nova, tá? Isso aqui não é válido para jogadores que jogam todos os dias, tá? Jogadores que jogam todos os dias, eles recrutam esses jogadores que estão há mais de um mês sem jogar. ou contas, né? Mais de um mês sem logar. Enfim, falamos demais aqui sobre o recrutamento dos camaradas. Vamos para a loja misteriosa. A loja misteriosa a gente já vê aqui que já é outro mecanismo para a gente pegar essas pedrinhas aqui. Eu acho que não está tão interessante, eu não tenho certeza. Ainda a gente tem que avaliar o que vai ter no mercado sobre isso daqui. Mas eu vi que no mercado estava rolando um homem de 250 dessa poeira aqui e dava um livro azul inteiro. Então a gente já vê que isso aqui está um pouquinho caro, né? Mas enfim, caso você tenha bastante poeirinha, eu tenho sei lá quantas, dá para você trocar. Mas eu recomendo, eu não acho que aqui tenha coisas tão atrativas. Talvez tranca, né? Que é mais raro para quem joga aí mais PVP, refina melhor seus cosmos que coisas que eu não faço. Mas enfim, temos aqui a recarga para a P2W, para conseguir mais um livro azul aqui, um livro caro para cacete. Mas enfim, não sei se vale a pena também pelo preço. A galera normalmente fala que não é uma das melhores coisas, mas é uma opção a mais aí P2W de conseguir mais um livro. Total gasto, nada demais aí, é só para P2W. Outras missões agora estão dando bastante, né? Essa nova moedinha aqui nossa da Luz Estelar do Santuário, beleza. Tem um 99, velho. Tem até uma quantidade interessante aí. E enfim, acessos mensais. E esses foram todos os eventos. Lembrando que o Aidaal acredito que a troca limitada deva vir na sexta-feira. E se você quiser acompanhar hoje no período da manhã eu estarei de umas nove até umas onze e meia fazendo live. Hoje à tarde não teremos live, tá? Vou fazer a live à noite brincando com vocês aí um pouquinho no nosso Jamiel, né? Fazendo aí as audições. Eu estou aqui embaixo, vou pegar bastante vaquinha. Então, se vocês quiserem ver eu pegando vaquinha, é só colar hoje a live. Talvez umas nove a dez horas eu devo ficar logado aqui no YouTube no segundo canal no ICL. Me acompanha lá, beleza? Ou na roxinha. Me acompanha lá também se você já tem conta lá que eu vou logar entre nove a dez da noite para a gente jogar aí os duérs galácticos. Jogar logando antes das dez. Chegou às dez horas a gente brinca um pouquinho lá no Jamiel, beleza? Temos essa imagem aí na tela, né? Que talvez seja da troca limitada dessa semana. Não sei se ela é verídica ou não, mas é isso daí, né? 1800 diamante para conseguir a skin da June, creio em Deus, pai. Tem bastante flores. Não sei se essa troca limitada vai ser dessa semana também. Não sei se essa informação é verídica ou não, mas é que está rodando no Zap aí. Gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem tirar um print aí e compartilhar e comentar também, fiquem à vontade, beleza? Então eu vou fechando o vídeo por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam nos eventos da semana. Eu achei bem morno, né? Para quem conseguir recrutar camarada vai ser muito bom, né? A semana, a duração é uma semana, né? Eu falei que não sabia quantos que é, mas está aqui a duração seis dias. Registro do Santuário também dá umas recompensas deveras, interessante também, né? E é isso, é isso que nós temos para a semana. Ah, isso já estava me esquecendo, né? Também temos aí o novo mangá aqui do Saguinha. Ó, o Mu será próximo, hein? O Mu que já é muito ruim, né? Vai aumentar ataque cósmico aqui, mais 7%, 13%, mais 10 de velocidade, mais 40 de velocidade, ó. Saguinha de gêmeos vai ficar bem interessante. Quem sabe a gente tente fazer isso aí em live também. Estou sofrendo aqui nos mangás, mas enfim, é isso aí que temos para hoje. E se você quiser saber mais o que eu espero para um mês de eventos, banners, eu fiz um vídeo em segunda-feira que também deixarei linkado nos cards, né? Sobre quais serão os banners, teremos mais três banners ainda esse mês. Vou deixar lá minhas especulações sobre possíveis eventos que teremos em dezembro, né? Eu já acertei um, né? Mas é que eles já tinham informado do recrutamento de camaradas, eu falei que viria esse mês. E tá aí, ó, já acertei um, mas era previsível, né? Eles falaram que viria esse mês também. Mas outros tipos de evento, cola lá no vídeo de segunda-feira onde eu faço algumas especulações, beleza? Então, até o próximo vídeo, o live, valeu e fui! E aí